Ó Uou, 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 uou Eu conheço parceiro e vou fazer aniquilação FBI só faz bosta aqui na improvisação Não tem adquição, esse não tem conteúdo Cê tá ligado, é melhor, cê siga, é mudo Agora eu vou fazendo aqui a rima eficaz Esse aqui faz um verso e esse aqui o verso bom não traz Cê tá ligado, mano, que a rima é adequada Infelizmente cês não tem o dom da rima improvisada Aê, vou chegar nesse improvisado Mas eu tô suave, cê que tá emocionado Chegado, chega aqui comigo, então sente logo o recado Cê quer pagar de paz, só que seu peso não é pesado Nem sua poesia, 70 é atrofia Menor, seu freestyle tá com anemia Por isso que eu te falo, meu mano, improvisação Se cê quer, então pode pá, eu vou te dar informação Aê, rimando contra mim, cê se fudeu Seu nome é Biel, cê acha que quem faz merda sou eu? Bagulho é muito louco, mano, aqui na moral Cê vai perder a batalha e nem a batalha é a central Cê falou, cara anêmico, aqui eu vou seguindo Olha o braço do menino Bagulho é muito louco, mano, aqui, esse eu prospero Cê sabe, mano, aqui que rimando, cê já tá amarelo Meu nome é Biel, eu faço a trajetória Foda-se o meu nome, o que importa aqui é minha história Tá se doendo, fica suave chegado Logo, logo eu atropelo improvisado Aí, irmão, cê não é eficaz Você fala demais, só que no final seu rap cê pouco faz Eu rimo demais, tá ligado, essa é a certeira Vem com a mochilinha da Dora Ventureira Bagulho é muito louco, mano, aqui eu sou sagaz Sua história fica passando vergonha e cantando racionais Eu vou proceder, até porque sendo um honro R.A.P Texas Forza, que só se for é força G Porque é dois ratos que hoje eu chego aqui pra bater Então demorou, sou verdadeiro Claramente a rataria forte é queia os ratos do bueiro Você foi por bom A tua aqui é pipoco Setenta Jão, mas seu verso é uma merda de esgoto Ai, cê tá ligado, mano, aqui eu pôo em prática É teste força, só que, irmão, é força tática Cê tá ligado, mano, é força cefálica Cê tá ligado aqui na batalha cefálica Cês ouviram, cara? Faz barulho aí! Vamos decidir Vamos decidir Quem tiver menos barulho Sai e a gente faz a semifinal, certo? Barulho pro Biel Barulho pro Menor Barulho pro 2K Biel